Olá, muito boa tarde! Brasil Esporte no ar nesta quarta-feira, nesta quinta-feira, dia 8 de outubro de 2015. Começa hoje a primeira das 18 batalhas da seleção brasileira para estar na Copa do Mundo de 2018. A novela para encontrar um novo substituto de Osório durou pouco. Doriva é o novo técnico do São Paulo. Mas o destaque da noite desta quarta-feira foi o começo da disputa por uma vaga na Série B. Vila Nova e Portuguesa se enfrentaram aqui em Goiânia, no Serra Dourada, mas os colorados é que saíram na frente. Vitória do Vila 1 a 0. Vamos então ver aí o gol do jogo. Aliás, vamos ver os principais lances, né? Aí, vamos ver agora o gol. Aos 23 minutos do segundo tempo, o Ramires fez o único gol do jogo. André, muito boa tarde. O jogo não foi espetacular. A portuguesa ameaçou muitas vezes o Vila Nova e a postura da portuguesa não foi como um time visitante, né? Ele chegou sem medo diante do Vila Nova. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Eu acredito... Olha que lance, hein? Olha o lance aí do Vitor Bolt em cima do atacante Moisés. Ele só recebeu um cartão amarelo. Merecia vermelho? Merecia. Acontece o seguinte, primeiro jogo, é normal, as equipes ficam um pouco precavidas, é o medo de já ficar eliminado logo na primeira partida. Mas o Vila Nova, embora pudesse ter jogado um pouco mais, foi superior à portuguesa. Criou mais chances e mereceu a vitória. E eu acredito que tem um time melhor e mais chances de classificação para a Série B do Campeonato Brasileiro. Isso aí. Bom, vamos ouvir então os técnicos. O que eles falaram após esta partida? Isso é muito ingrato, esse gol fora. Então, mas nós já estávamos agora lá embaixo reunidos, eu já estou com a minha comissão técnica traçando a estratégia. Ainda faltam 10 dias, mas a gente não dorme, não descansa. Esse gol fora é importantíssimo, mas se o Vila tem força, se teve força, se tem força aqui no Serra, no Canindé também a nossa pegada é forte. Olha, qualquer tipo de vantagem numa decisão é válido, né? Claro que nós pretendíamos mais, mas nós também temos que reconhecer a equipe da portuguesa. Uma equipe muito forte, uma equipe que tem jogadores que realmente podem desequilibrar um sistema, uma marcação. E eu acho que nós temos que enaltecer os nossos jogadores que lutaram muito, né? Talvez não tivemos um jogo tão exuberante assim, tecnicamente, mas eu acho que a garra que eles mostraram, a luta, eu acho que a gente tem que enaltecer. Lembrando que o jogo de volta, né? Será no dia 17, lá no Canindé. André, essa vantagem do Vila, ela é mínima? Não, ela é muito grande. É boa, né? Muito grande. São várias as combinações de resultado que favorecem o Vila Nova. O Vila Nova se classifica com qualquer empate. O Vila Nova se classifica até perdendo por um gol de diferença desde que marque. Se perder por 2x1, por 3x2, por 4x3, por 5x4 e assim por diante, dá o Vila Nova. Porque se o Vila Nova marcar, aí obriga sim a portuguesa a vencer por dois gols de diferença. A portuguesa pode se classificar ganhando de 1x0, mas a decisão vai para os pênaltis. Então, as possibilidades são muito grandes para o Vila Nova, que não perdeu nenhum jogo no Campeonato Brasileiro da Série C por diferença superior a um gol. E agora, confira o Pronto Falei. Já faz mais de 100 dias, vários dirigentes da FIFA, entre eles José Maria Marim, ex-presidente da CBF, estão presos. Alguns já foram extraditados para os Estados Unidos, outros continuam presos na Suíça. O Marco Polo Del Nero, presidente da CBF, com medo de ser detido, não sai mais do Brasil, não viaja para lugar nenhum. E hoje, aconteceu uma notícia, uma atitude do Comitê de Ética da FIFA, que surpreendeu o mundo, surpreendeu positivamente. Estão afastados Jérôme Valk, que já estava demitido da FIFA, o atual presidente Joseph Blatter, e o presidente da UEFA, o ex-jogador Michel Platini. Tudo por denúncias de corrupção e o Comitê de Ética viu que essas pessoas não tinham condições de continuar nos seus cargos, pelo menos nos próximos 90 dias, onde mais informações serão apuradas sobre essas denúncias. Isso é muito importante. Vêm aí as eleições da FIFA. Michel Platini era favorito, não é mais. Ele é da mesma turma do Joseph Blatter. O futebol está mudando e quem viver, verá muita coisa acontecer. Pronto, falei. E agora vamos registrar os primeiros torpedos, lembrando que voltou a funcionar o WhatsApp, né André? Voltou, tá tudo ok aqui. Então tá aí, podem começar a mandar aí, viu gente? Boa tarde, André Luciano. Até quando o futebol vai viver dessa vergonha chamada corrupção? Hoje, com o afastamento de membros importantes da entidade, foi mais um motivo para o futebol pedir socorro. Precisamos de gente séria para cuidar dessa paixão mundial. Danilo Tavares, de Capivara, Alagoas. O importante, Danilo, é que as denúncias estão aparecendo e as atitudes estão sendo tomadas. Tem gente sendo presa, tem gente sendo afastada, então o futebol tá mudando. André Luciano, eu sou o Júlio César, sou de Coxim, Mato Grosso do Sul. Sou São Paulino, mas hoje em dia torço para o Luverdense do Mato Grosso. Parabéns pelo programa. Obrigado, Júlio César, pela sua participação. É isso aí, primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes e ainda hoje no programa vamos falar da nova contratação. Doriva é o novo técnico do São Paulo e, claro, o principal assunto do dia é seleção brasileira, que vai jogar às 8h30 desta quinta-feira diante do Chile. Voltamos já. De volta ao Brasil Esportes e agora vamos conferir quem faz parte da nossa torcida nesta quinta-feira, começando com o Daniel, lá de Aracatu, Bahia. Danilo, Josué, Luciano e Thiago, de Aparecida de Goiânia. Torcedores aí do Vila Nova. Diana e Leandro, de Charqueada, São Paulo. Genilson, Genilson lá de João Pessoa, Paraíba. Geraldo, de Raposo, Rio de Janeiro, Vascaíno. Olha o Hilton, o Hilton está todo com peruca, eu estou lá no fundo. Lá de Bueira, Arema, Bahia. Isaías, Helena e Pedro, de Alto Alegre. Levino, Fabiano e Letícia, lá de Campina Grande, Paraíba. Toninho e Luiz Felipe, lá de Pirapora, Minas Gerais. Olha o Wagner, o Vitor e o Davi, os três são de Teresina, Piauí. Olha o Baby, o Everton, de Maceió, Alagoas. É isso aí, para você que deseja fazer parte da nossa torcida, é muito fácil. Basta mandar a sua foto com o nome da sua cidade para o número 628599-1000. E já que eu falei o número, vamos registrar meus torpedos? O nome da pessoa e o nome da cidade, manda os dois, não esquece. É, é, não, é lógico, né, gente, não é possível. Não, mas que às vezes a pessoa esquece. O nome da cidade. Às vezes a pessoa manda só a foto, às vezes a pessoa manda só o nome. Ah, tá, não, gente, manda completo. Manda completo, que aí a gente coloca bonitinho aqui no ar, aqui. Aí, se suas fotos for sorteadas, né, porque chegam milhares. Entra na fila, pega a senha. Mas não desiste não, não desiste não, gente. É, vamos aqui com a participação da galera. Ó o Juscelino, ele é lá de Lucrécia, Rio Grande do Norte. Mande um abraço a todos da minha cidade. Fui eleito no cargo de conselho tutelar. Fui o mais bem votado, mil e vinte e quatro votos. Ué, parabéns, Juscelino. Tomara que você faça jus aí a sua votação expressiva para esse cargo de tamanha importância para a sociedade. Boa sorte nesse seu mandato, nessa sua jornada. André, o Flamengo tem chance de se classificar para o Libertadores? Carlos César, de Aurora, Ceará. Tem, tem sim, tá no bolo, né? Tá no bolo, precisa ter um pouco mais de regularidade. Olá, Luciano e André, me chamo Gilson, sou de São Luís, no Maranhão. Gostaria de saber se as eliminatórias para a Copa do Mundo, se o Brasil corre risco de não participar da Copa do Mundo pelo fato das seleções terem melhorado muito. Risco corre, essa possibilidade existe, mas eu não acredito. Isso aí, agora chegou a hora da gente falar da seleção brasileira. Vamos ouvir o que o Ricardo Oliveira disse sobre a possibilidade de ser titular. Bom, eu estou preparado, acho que, como eu falei, estou vindo para cá pelo que eu tenho feito no Santos, pelo meu trabalho desde o início do ano, pelos gols, acho que pela minha performance dentro de campo também, pela minha postura, e não vim para cá pensando que o momento é de aguardar, de esperar. Estou pronto, se tiver que jogar, vou entrar e vou procurar corresponder à altura. Se tiver que esperar o momento, vou esperar o momento. O importante é aquilo que eu falei, é saber que eu faço parte de uma seleção brasileira, onde tem jogadores campeões, onde a comissão técnica tem buscado esse perfil de atletas. E eu estou aqui porque me encaixo dentro desse perfil, e espero ajudar dentro de campo, sendo solicitado, fora de campo, transmitindo muita confiança para os companheiros que estarão dentro de campo, porque é o nosso trabalho, além de coletivo, é um trabalho de amigos, que sabemos que com isso é possível a gente conseguir os objetivos. Então, está aí, ouvimos o artilheiro do Brasileirão, né, André, que não é titular, mas ele disse que está pronto, né, caso ocorra aí a oportunidade para ele. E eu acredito que ele está pronto mesmo. E eu até o colocaria como titular no jogo de hoje. Você colocaria? Ao invés da escalação com um atacante, eu iria com dois. Mas entendo a escalação do Dunga para dar uma maior força à seleção brasileira no meio de campo. Eu estou otimista em relação à seleção hoje. Calma, só um pouquinho. Antes de você falar sobre o seu otimismo em relação à seleção brasileira, vamos conferir a escalação primeiro? Vamos. Vamos, então, colocar aí para vocês como que o Brasil vai entrar hoje diante do Chile. Jefferson, Daniel Alves, Miranda, Davi Luiz, Felipe Luiz, Luiz Gustavo, Elias, Oscar, William, Douglas Costa e Hulk. Você acha que essa partida vai ser dramática, André, ou não? Essa vai ser um jogo difícil. Todos os jogos das eliminatórias serão difíceis. As seleções melhoraram muito. Não é como em anos anteriores em que a seleção brasileira chegava e se você colocasse no bolão que a seleção ia ganhar de 2 a 0, você estava sendo pessimista. Você estava querendo ganhar o bolão sozinho. A seleção tinha dificuldade um pouco mais com o Uruguai, com a Argentina, mas no restante tinha um pouco mais de facilidade. Por exemplo, a seleção do Chile é freguesa da seleção brasileira há muitos anos. Tem 15 anos em eliminatórias que não ganha da seleção brasileira. Ah, hoje a seleção do Chile está melhor? Está. Mas ela não está tão boa como estava na Copa América, não. O Vidal hoje vai jogar com infiltração no joelho. Você sabe o que é que é infiltração? Você injeta medicamento analgésico no joelho para não doer. Ele vai jogar machucado. Vai jogar machucado. Não vai jogar recuperado de contusão, não. Hoje o Chile não tem uma referência, então? O Valdívia estava no auge. Hoje o Valdívia não pode jogar no time dele nos Emirados porque ele fez gestos obscenos para a torcida e está suspenso. Não está no mesmo ritmo de antes. Então, eu acredito na seleção brasileira justamente porque o Chile não é aquele da Copa América. É isso aí. Último intervalo aqui no Brasil Esportes e a seguir o assunto é São Paulo. Voltamos já. De volta ao Brasil Esportes, agora o assunto é São Paulo. Não demorou muito e a diretoria do Tricolor já encontrou um novo substituto para o Sório. A Ponte Preta ainda publicou ontem mesmo no site a saída do Doriva. Vamos colocar aqui. Olha lá. O técnico Doriva comunicou a direção da Ponte Preta na tarde desta terça que está deixando o comando da equipe. O treinador aceitou o convite feito pelo São Paulo Futebol Clube e já se despediu do elenco alvinegro. Ao todo foram 15 jogos com 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, atingindo 51,11% de aproveitamento. A diretoria pontepretana irá avaliar os nomes de treinadores disponíveis no mercado e irá anunciar assim que houver uma definição. Assim que a Ponte Preta postou isso no site oficial, André, o São Paulo também postou e comunicou que o Doriva é o novo técnico do São Paulo. Olha aí. Doriva retorna ao Tricolor e já comandará treino desta quinta. Já comandou e já fez a primeira coletiva como novo técnico do São Paulo. Passou pela sua cabeça, André, o Doriva, o novo técnico do São Paulo? Porque ontem a gente falou do Diego Aguirre, menos Doriva. É, passou pela minha cabeça. Passou? Não, não, quer dizer, não passou pela minha cabeça. Mas o anúncio dele foi uma surpresa positiva para mim. Ah, sim. Por exemplo, ao invés de... Porque ele é um treinador hoje mais ou menos do mesmo nível do Aguirre. Do Aguirre, o Doriva? É, o treinador do nível do Aguirre. O Aguirre também está começando a carreira. O Doriva está iniciando a carreira. E o Doriva tem um diferencial para o São Paulo. Ele jogou no São Paulo, ele foi campeão do mundo. Isso faz diferença? Ele foi formado nas categorias de base do São Paulo. Faz, como está fazendo o Roger lá no Grêmio. Eu já ia te perguntar. Como está fazendo o Roger no Grêmio. Então ele tem condições, sim, de fazer um bom trabalho. E ele estava arrumando o time da Ponte Preta. É, a Ponte Preta vai sofrer, né, André, agora? Só que é a oportunidade, né? O cara tem a oportunidade de treinar o São Paulo, o clube que é do coração dele, o clube que ele foi formado. Mesmo que essa oportunidade seja até o final do ano, mas estão prometendo, né, que ele fica até o final do ano que vem. Mas eu acho que não, que ele vai ser avaliado desse restante aí do brasileiro e de Copa do Brasil. Agora... É uma baita de uma oportunidade de carreira. É, uma grande oportunidade. Agora ele está com o elemento mais rico em mãos, né, que é o São Paulo. Ele começou no Ituano, depois Vasco, Atlético Paranaense e Ponte Preta. Você acha que ele vai manter a forma tática que ele comanda os times dele? Não vai, não. Não pode, né? Ele vai ter que trabalhar de acordo com o que o São Paulo tem. Então o São Paulo tem mais qualidade, o São Paulo tem que tomar a iniciativa. Com a Ponte Preta ele arma a retranca para jogar contra o Goiás, contra o Joinville. Não, agora com o São Paulo não. Ele tem que partir para cima. No Ituano era a retranca contra todo mundo e só saia na boa. Dessa vez ele é o time grande da história. Então ele tem que... ele vai mudar o jeito dele. É isso aí. Temos mais um minuto? Temos. Então, para fechar o programa desta quinta-feira, vamos registrar os últimos torpedos? Vamos lá aqui, ó. Curto programa aqui em Mato Grosso, Primavera do Leste. Boa tarde. Código 66, final 6399. Não mandou o nome, mas obrigado aí pela participação. Conheço Primavera do Leste. Cidade muito bonita. Oi, eu sou o Camila. Sou de Natal, Rio Grande do Norte. Estou vendo o programa. Manda um alô para mim, família. Obrigado, Camila. Abraço aí para a galera em Natal. Aqui é o Aram. André, o Vila passa lá em São Paulo pela portuguesa, pelo jeito que jogou no Serra. O que eu disse aqui, o Vila Nova não perdeu nenhum jogo, por diferença de dois gols ou mais aí no Campeonato Brasileiro da Série C. As chances são muito maiores do Vila. Sou o Vitor de Ribeirão Preto, São Paulo. Gostaria de mandar um abraço para toda a minha família. Um abraço, Vitor, a galera de Ribeirão que acompanha o programa. Bom dia, meu nome é Everton Acácio, sou palmeirense. Meu pai, João, é torcedor da portuguesa. Manda um alô para ele, que não perde seu programa. Everton de Acácio, de Auriflama, São Paulo. Obrigado pela audiência, viu? Pode ler o último, André. Torcida do Vila Nova deu show no estádio Serra Dourada ontem. A torcida do Goiás tem que aprender com a do Tigre. Iago Vogado, de Goiânia. Obrigado, Iago. É isso aí, agradeço a participação de todos vocês nesta quinta-feira. E voltamos amanhã, meio-dia, horário de Brasília. Tchau.